Se fosse para escolher, você escolheria o Motorola One, que tem 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento? Ou o Zenfone Max Pro M1, que é vendido no Brasil, que tem 32GB de armazenamento, processador melhor, no entanto, tem apenas 3GB de memória RAM? Qual você escolheria? Pois é, nesse vídeo a gente vai comentar um pouco mais sobre esses dois aparelhos. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Estou aqui com o Zenfone Max Pro M1, que nome grande para um smartphone. Estou aqui com a versão chinesa. Essa aqui é um pouco mais robusta do que a versão que é vendida aqui no Brasil. A versão que é vendida aqui no Brasil, como eu falei, 32GB de armazenamento e 3GB de memória RAM. A versão chinesa que eu recebi na nossa loja Gearbest, que é essa aqui que eu estou em mãos. E ainda que ela seja um pouco mais parruda, ainda é mais barato você comprar na loja Gearbest do que comprar no Brasil. Vou deixar até o link de compra na descrição do vídeo. Mas uma curiosidade, se você fosse comprar o Motorola One, ou se estivesse na dúvida entre esses dois aparelhos, Motorola One e o Zenfone Max Pro M1, qual você escolheria? O Motorola One é muito criticado pelo fato de ele ter um processador lançado há mais de dois anos, um processador bem antigo, ainda que seja eficiente nos dias de hoje, que é o Snapdragon 625, e também ele vem com o display com a resolução um pouco fajuta, que é a resolução apenas HD+, e não for HD+. Aí você vem para o Zenfone Max Pro M1. Ele peca no armazenamento, peca um pouco na memória RAM, no entanto ganha por outro lado, como no quesito da bateria. A bateria dele é monstruosa, porque é 5.000 mAh. E comparado ao Motorola One, que também é criticado na drenagem da bateria, o Zenfone Max Pro M1 ganha por esse lado, pessoal, por causa da capacidade da bateria. Aí você vem para o display, que também é o mesmo tipo do que é incorporado no Motorola One, o IPS, mas a resolução dele é Full HD+. Aí eu estive pesquisando, né, recentemente na internet, para saber o preço dos dois aparelhos, né, está em paio de igualdade, né. O Zenfone Max Pro M1 você encontra por 1.100, 1.200 até 1.300 reais. O Motorola One, é pouquíssimas lojas que você vai conseguir comprar ele por 1.300 e alguma coisa, mas geralmente o preço de lançamento do aparelho é de 1.499. Então na loja oficial da Motorola, por exemplo, você só vai encontrar nesse valor aí, 1.499. À vista que você ganha um descontão na loja Fast e em outras lojas, você consegue algum desconto. Mas enfim, isso aqui não é um comparativo, porque eu não estou com os dois aparelhos em mão, mas eu estive utilizando o Motorola One por mais de três meses e posso comentar muito bem aqui sobre o aparelho, porque eu testei, fiz vários vídeos aqui no canal. Aí mais recentemente recebi da loja Gearbest o Zenfone Max Pro M1, só que é a versão chinesa, né, que é um pouco mais parruda, como eu falei no início do vídeo. Um outro ponto também que eu esqueci de mencionar é que o Zenfone Max Pro M1, ele vem com um processador bem atual, que é o Snapdragon 636, que é um pouco mais eficiente. Mas assim, embora o Motorola One tenha um processador pouco antigo, o Snapdragon 625, e o Zenfone Max Pro M1 tenha um processador mais atual, no dia a dia, na usabilidade, você não vai notar diferença na velocidade de abertura de aplicativo, transição entre um e outro, por exemplo. É muito difícil, muita gente fala, fica criticando muito a questão do Motorola One ter esse processador antigo, mas no dia de hoje é um processador que vai funcionar perfeitamente. Eu acredito que a Motorola escolheu colocar esse processador para baratear um pouco mais o aparelho, pelo fato mesmo dele ser de vidro, né, construção de vidro fica o aparelho um pouco mais caro, o que, na minha opinião, eu não gosto, eu prefiro o aparelho com construção em alumínio, porque com construção em alumínio, se eventualmente o aparelho cair, eu ainda posso crer que ele esteia vivo na hora de pegar o aparelho do chão. Já um aparelho de vidro, se ele cair de costa, pode rachar o vidro, se ele cair de frente, também pode rachar o vidro. Então, eu não gosto de aparelho de vidro, realmente. Só fica bonito no aparelho, mas no quesito resistência, não presta. Ainda falando sobre desempenho em hardware, eu estive testando os dois aparelhos, o Motorola One e o Zenfone Max Pro M1. Fui baixar alguns jogos que eu gosto para fazer teste, e você vai lá mexendo nas configurações manuais, né, para aumentar o nível de gráfico dos aparelhos, e você vê que os dois aparelhos conseguem deixar ali, só roda os jogos mais pesados da Google Play no nível médio. Se você aumentar para alto ou ultra HD, não vai rodar, vai ficar travando, um lag adoidado. Então, é isso. Eu ainda não consigo perceber a diferença real de um processador, por exemplo, do Snapdragon 625, 630, 636. A diferença provavelmente está em um tipo de construção desses processadores, um é melhor que o outro. Mas na usabilidade no dia a dia, no quesito drenagem de bateria, você não nota isso. É muito difícil você perceber a diferença. Ah, esse economiza... Porque no quesito bateria, por exemplo, drenagem, consumo, vai muito da usabilidade, vai muito do uso da pessoa. Mas aí, se você fosse escolher Motorola One ou o Zenfone Max Pro M1, qual você acha que é mais vantagem? Ter menos armazenamento? Ter menos memória RAM? Ter uma tela Full HD? Ter uma bateria maior? Uma resolução de tela maior? Pelo que você precisa? Deixa nos comentários, porque o Motorola One é muito criticado. O Zenfone Max Pro M1, não vejo tanta crítica assim, ainda que ele tenha 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM. Eu não vejo muita gente assim, criticando a fundo. No caso, se eu fosse escolher, seria uma dúvida tremenda. Por quê? Se eu fosse escolher o Zenfone Max Pro M1, eu iria abdicar do armazenamento, né? Ou seja, eu só teria 32 GB de armazenamento. E nem é 32 GB, porque você sabe que o sistema ocupa quase 10 GB. Então, provavelmente, eu teria o quê? Cerca de 21 ou 22 GB de armazenamento livre. Já o Motorola One, ele peca muito na resolução da tela, peca na bateria, no processador um pouco também. Mas eu teria 64 GB de armazenamento, que é o dobro do Zenfone Max Pro M1. Também teria mais memória RAM, que é 4 GB de memória RAM. No meu caso, em particular, eu preferiria ter mais armazenamento, ter mais memória RAM. Porque o processador é antigo? É, mas ainda ele é eficiente nos dias de hoje. As pessoas criticam muito. Em meus testes, utilizando o Motorola One, eu não percebi nada pessoal. Consegui assistir meus filmes, consegui assistir vídeos na internet, sem perceber a questão de resolução, que não é só HD e HD+. Então, realmente, não faz diferença no dia a dia. Escolhendo o Motorola One, eu só considero que eu teria menos bateria, né? No final do dia. Então, eu acho que resumindo, fica nisso, né? Ou você tem mais armazenamento, que é o Motorola One, ou você tem mais bateria, que seria o Zenfone Max Pro M1. Então, no caso desses dois aparelhos, você teria que ver qual a sua maior necessidade, né? Mais armazenamento ou mais bateria. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.